Como é bom começar, né? Começar é fácil. O começo é um suicídio. Se estiver muito preocupado com o começo, esqueça. Não comece. O começo é o mais difícil. Pra começar, é preciso dar um salto. Só os loucos começam. É assim que começa o vídeo de hoje, falando sobre começo. Esses foram alguns trechos do livro dos começos. Que é um livro que fala sobre começos. Se você quiser saber mais sobre o livro, vou deixar o link aí na descrição. Mas sobre o vídeo de hoje, vamos falar sobre começar coisas novas. O começo nunca é fácil, ou o começo talvez seja a parte mais fácil de tudo. Você nunca sabe o que está começando, você nunca sabe o que vai vir pela frente quando você começa alguma coisa. Cara, estou até filosofando hoje. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre começar projetos digitais. e começar coisas nas internets e tudo mais. E eu vou dar um monte de dica, um monte de ideias sobre coisas que você pode usar, sobre ferramentas que você pode usar, pra começar projetos digitais. Alguns dessa lista vão ser mais óbvios, outros vão ser novidade pra algumas pessoas, mas eu estou tentando fazer uma lista, um compiladão de recursos e ferramentas que você pode usar e você vai precisar pra criar qualquer projeto digital novo. Primeiro de tudo, eu vou compartilhar um blog que tem um zilhão de coisas gratuitas, de referências e recursos pra você usar pra criar qualquer coisa nova. O Freebies Buggy tem um monte de categoria, desde fotos, filmes, programação, template, código, aplicativo, tem um monte de coisas gratuitas pra você usar pra começar qualquer projeto digital. Vale a pena você dar uma navegada e perder um tempinho lá e ir vendo o quanto de coisa tem lá e o que você precisa e se você vai encontrar por lá. Agora eu vou partir pra uma parte mais de gráficos. Sempre que você começa com um projeto digital, você vai precisar de fotos, vídeos, de ícones e tudo mais. Eu separei uma listinha de três coisas que você pode usar que são gratuitos ou custam quase nada pra você usar. O The Non Project é tipo, meio óbvio pra quem já trabalha nesse meio, que é um site barra comunidade de compartilhamento de ícones e ilustrações vetorizadas e tudo mais. É infinitas coisas que tem lá. Muitas delas são gratuitas, algumas são licenciadas, o cara pede pra você citar o autor e algumas são pagas também, mas em geral os pagos são mais pra quem vai fazer projetos mais comerciais ou ganhar muito dinheiro através disso. O outro é o One Splash. One Splash é um acervo de fotos em altíssima resolução, totalmente gratuito. São fotos lindas de vários temas que você pode usar em infinitas coisas. Eu já usei em alguns projetos meus, as fotos são realmente muito bonitas, é foto tipo aqueles stock image, mas é um tipo de foto que você não encontra normalmente, é uma foto muito bem tirada, muito bem cuidada. Você consegue ver todos os autores das fotos, os fotógrafos, e ver outras fotos desses fotógrafos, é muito legal. E aí agora o próximo é de vídeos, é o Pexels. O Pexels ficou muito famoso por ser um acervo de fotos gratuitos e agora eles lançaram também uma parte de vídeos deles. São vídeos em looping ou vídeos takes variados de várias coisas, totalmente gratuitos. Alguns poucos são em HD, mas você consegue usar muito desses vídeos pra colocar em looping numa página, ou fazer um gifzinho pra colocar de background de alguma coisa, ou até mesmo colocar no meio de uma edição de algum vídeo seu. Mas aí beleza, você tá pensando em fazer um site, um blog, ou alguma coisa assim. Então eu tenho algumas dicas pra você. Se você quer criar um site do zero, totalmente autoral, com coisas... montar a sua estrutura, montar a sua historinha do seu site, tem duas referências aqui pra você. Um é o Card. O Card é um gerador de site, um construtor de site daqueles sites de uma página só, que você vai navegando na mesma página, não tem várias páginas, vários links, um menu extenso e tudo mais. É muito legal, ele tem templates prontos lá, mas em geral você vai colocando blocos em cima de outros blocos e editando foto, texto, fonte, cor, tudo. Você edita quase tudo e você consegue montar um site muito bom. Em geral você vai usar isso pra uma landing page de algum produto ou coisa assim. Você consegue gerar muito legal, gratuito, muito rápido, em poucos minutos. Você não precisa saber programar, você não precisa entender nada de código HTML, CSS, JavaScript. Você só monta arrastando e editando as coisas e voilá, seu projeto tá pronto, é só colocar no ar. Esse próximo é o Tilda. A ideia é a mesma de você gerar um site, só que ele é um serviço um pouco mais bem elaborado. Ele tem uma série de templates que você pode combinar, você consegue montar navegações, você consegue já colocar no ar ali por um pequeno investimento, claro. Esse serviço faz quase tudo pra você colocar um site no ar. É bem fácil de customizar, é bem fácil de qualquer um montar. Eu acho que talvez até minha mãe consiga montar um site aí. E de novo, você não precisa saber programar nada. Você não precisa saber de nada de programação. Mas aí você fala, não, eu tô querendo montar um blog ou uma loja ou um e-commerce ou qualquer outra coisa um pouco mais complexa que simplesmente uma página ou um site. Eu vou colocar aqui um outro site que se chama Template Stash. Lá você vai encontrar um zilhão de templates gratuitos cheia de Shopify, de WordPress, de e-commerce, de Ghost, de um monte de coisa, mas principalmente o WordPress. Você não sabe o que é o WordPress? Você não sabe o que é o WordPress? Para o vídeo agora, para tudo. Depois você volta aqui. Vai no Google agora e digita o WordPress. Se você vai começar qualquer projeto digital, mesmo que não seja um WordPress, mas se você vai começar qualquer projeto digital, você precisa saber o que é o WordPress. Voltando um pouquinho aqui, nesse Template Stash você vai achar um monte de template pronto para você só editar e colocar o seu site no ar ou o seu projeto ou o que for. Continuando em um WordPress, se você é um pouco mais disposto a criar qualquer outra coisa do zero e montar um template que veio na sua cabeça, mas você não sabe programar, beleza? Tem um plugin de WordPress que se chama Elementor. Esse daí é o plugin Lifesaver e você consegue fazer tudo, tudo, tudo o que você quiser num site, num WordPress, usando esse plugin. O Elementor é assim, imagina que sua página esteja em branco. Aí ele tem na lateral uma série de ferramentas de títulos, de parágrafos, de imagens, de carrossel, de vídeo e você só vai arrastando e montando sua página estruturadinha em grids, totalmente fluido, totalmente responsível, vai funcionar em computador, em tablet, em celular, vai funcionar em tudo. É muito legal esse plugin. Eu já usei para vários projetos meus e recomendo para todo mundo usar. É só instalar e sair usando e colocar o site no ar. É muito simples assim. Mas aí você é aquele cara que quer fazer um app ou você quer fazer uma coisa um pouco mais complexa e... Tá bom. Acredita em você, cara. Só vou te dar as ferramentas para você fazer isso. Lembrando que nenhuma dessas ferramentas você precisa saber programar, tá? Ou se você for programar é só copiar e colar códigos simples que já estão prontos. Então, a primeira dica aqui é o Pixate. Foi comprado pelo Google recentemente e lá você consegue montar sites barra aplicativos com um pouquinho mais de lógicas, um pouquinho mais de regras. De novo, só arrastando e editando um monte de coisas. E outra que é o Bubble que tem a mesma ideia. Você tem um monte de ferramentas e ferramentas de lógica e você vai arrastando e conectando um com o outro e você consegue montar um app com regras de negócios e tudo mais sem saber programar uma linha de código. E aí você quer lançar isso para a App Store. Legal. Todas essas dicas que eu te dei até agora eles vão gerar um site em HTML, CSS, JavaScript e um site. Aí você usa o Cordova. Essa é a dica. Eu uso o Cordova que ele pega qualquer site em HTML, CSS, JavaScript e encapsula dentro de um app e dá para você fazer app para iPhone, Android, Windows Phone, Firefox, OS, whatever que ninguém usa. E para um monte de plataformas fazendo um app só e usando o Cordova para você distribuir para todas essas plataformas. Usando HTML, CSS, JavaScript ou essas ferramentas que eu acabei de falar aqui agora que geram sites em HTML. Mas aí você fala cara, eu preciso de um servidor eu preciso de um back-end eu preciso de um monte de coisa. Agora eu vou falar rápido aqui para finalizar esse vídeo rápido talvez eu faça outros vídeos entrando mais em detalhe em cada um desses serviços que é para você fazer coisas mais complexas programando muito pouco e gratuito ou gastando muito pouco. Então eu vou falar de back-end. Em geral um site ou um aplicativo precisa de um back-end ou uma parte mais de servidor para processar dados para guardar em banco de dados e tudo mais. Ok, vou te dar duas dicas de back-end. Um é o hook. Você consegue montar um back-end com API com autenticação usuário regras de negócio e tudo mais programando muito pouco e é em PHP que é uma linguagem muito popular e muito simples muito fácil de aprender. Existe um milhão de tutoriais e cursos para aprender PHP. É muito fácil e muito rápido a instalação dele. Outro é o deployed. A ideia é a mesma você monta um back-end esse é ainda até mais fácil você tem uma interfacezinha que você vai montando as interfaces de dados e campos e tudo que você quer gravar e é feito em Node que é outra linguagem que é muito fácil de aprender tem muito tutorial muito livro muito curso por aí gratuito muito fácil de aprender. E aí você precisa de servidor mas está com pouca grana então eu vou te dar duas dicas muito legais. Um é o App Engine do Google você consegue colocar sites em PHP Node Python Go Java muitas linguagens eles tem uma parte gratuita então até uma parte de uso você é totalmente gratuito ele já te dá um domínio também para você usar com segurança então você vai ter HTTP e HTTPS que é a parte mais segura da internet gastando nada eu já coloquei muito site no ar sem gastar um puto com o servidor rodando a toda lá processando um monte de coisa e eu não gastei nada. E outra é a parte de a parte gratuita da Amazon AWS AWS que é a parte é o serviço de cloud da Amazon e eles também te dão um ano de uma série de serviços totalmente gratuitos para você colocar sua ideia no ar um ano de serviço de graça dá para fazer muita coisa cara dá para colocar muita coisa no ar lançar uma ideia testar uma ideia testar conceito fazer um monte de coisa um ano é muito tempo para uma ideia nova digital para uma startup ou o que seja uff bom é isso te dei uma série de ferramentas uma série de dicas uma série de recursos uma série de serviços para você começar e colocar sua ideia no ar agora é com você se você quiser conversar mais sobre isso se quiser mais dicas se quiser um palpite um feedback pode contar comigo deixa nos comentários ou fala comigo nas redes sociais que estão aí na descrição no comentário também lembrando que tudo que eu falei aqui todos os links vão estar aí na descrição eu vou separar por categorias e tudo mais para você achar muito fácil e é isso aí dá um like e se você colocou alguma ideia no ar manda para mim eu quero dar uma lida quero ver quero conhecer quero compartilhar também e se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva agora clicando aqui acho que é desse lado não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu aquele amigo seu que está procrastinando iniciar uma ideia iniciar um projeto novo cara todas as ferramentas que vocês podem precisar estão aí tá é só começar muito obrigado por assistir o vídeo e tchau 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 tchau